Fala galera, você está no GameplayRJ, aqui quem fala com vocês é o David Jones e vamos então falar sobre mais algumas coisas da E3 que rolou aí hoje, né? Agora, na verdade algumas horas apenas, eu consegui jogar Destiny 2 e não foi qualquer Destiny 2, foi Destiny 2 pra PC e eu fiquei maluco, maluco tipo, eu achei que eu ia jogar Playstation 4 a hora marcada que eu tinha na Activision, mas não, era o PC e, cara, o jogo tá... tá incrível, tá maravilhoso tipo, eu joguei aquela primeira missão, aquela que eles mostraram, né, no... no evento que eles fizeram pro Destiny, joguei a primeira missão inteira e eu nunca vi um jogo de tiro com uma jogabilidade tão incrível quanto Destiny 2 pro PC nunca vi, é algo perfeito, é perfeito eu, tipo, quando... eu só joguei... só tinha Destiny pra Play 4 e Xbox, não tinha pra PC e a gente jogou por muito tempo, anos, né, o Destiny no Playstation 4 e a Gunplay do Destiny já era maravilhosa, sempre foi só que, você imagina isso no mouse e teclado, você imagina que vai ficar 100 vezes melhor e, realmente, realmente, é impressionante a jogabilidade tá maravilhosa eles, o... o mapeamento, né, do... óbvio que você vai poder mudar as teclas e o mouse, o que você quiser mas tá perfeito, barra de enrolamento, troca as armas se você quiser você pode trocar arma com 2 e 3 também é... o tiro continua, né, mira e tiro, normal, como qualquer jogo de tiro que a gente já conhece o Q você joga granada, o E você dá o melee o F você dá... o super e é tudo muito próspero, é tudo tranquilo o control abaixa, tudo muito bem calculado, tudo muito bem feito a primeira emissão muito errada é... a outra coisa, né, liso porque a primeira emissão você vê que acontece coisa pra caramba chove, explosão e liso não caia um... um frame drop o bagulho... o... o porte pra PC tá sensacional o que me leva a crer que eles estão atrasando o PC a data que vai... vai sair um mês depois eles estão atrasando essa data porque eles não... eles querem que venda no console um monte, sabe e idiota que nem eu vai comprar duas vezes porque eu não vou conseguir esperar um mês pra jogar o Destiny eu vou ter que comprar o Destiny e depois comprar pra PC de novo mas tudo bem, paciência eu só sei que foi uma experiência incrível eu joguei com o Warlock, né um Warlock lá fodão, que já vinha nível 20 com 200 de luz com as armas todas sinistras a ultimate dele é muito diferenciada, né maneira, maneira ultimate e agora o Warlock tem uma novidadezinha lá que... eu não sei... pode ser bom ou pode ser ruim tipo assim, quando você pula, tá flutuando se você atira, o teu boneco não cai, ele fica voando pra sempre então tu pode subir e começar a matar geral só do alto o problema é que quando você fica no alto, você fica totalmente vulnerável então eu não sei se é bom ou ruim, né quando eu joguei ali, parecia ser bom quanto a PVE, pelo menos que tu ficava no alto, matar os caras e não caía, né você matava aqui, matava ali e tal era legal, era legal mas é isso aí 10 times pra PC o 2 maravilhoso não vejo a hora de jogar e vocês? viram aí? o que vocês acharam? comenta aqui embaixo, tá bom? galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever 7 vídeos ou mais todo dia clica no gostei, comenta aqui embaixo até a próxima, começa o jogo com mais um vídeo valeu tchau tchau